o repórter 10 está chegando aqui na zona sul as informações dos policiais militares mais uma boca estourada aqui na zona sul o repórter 10 vai chegar no local o repórter 10 se encontra aqui na região sul de teresina aqui a força tática do promorar junto com o ronda ficadão da zona sul conseguiram capturar as informações um traficante aqui nessa região aqui é uma boca de fogo a polícia que achou a quantidade de as informações poderá ser cocaína ainda vai ser levado ainda para perícia e dinheiro trocado aqui quando o cidadão fazendo rondas aqui no bairro santo antonio avistou se a cidadã está na porta de casa em atitude suspeita a gente parou a viatura pediu pé solicitou que ela se levantasse da cadeira no momento que a gente solicitou que ela se levantasse da cadeira foi encontrada essa porção aqui abaixo da cadeira dela o caso ela estava vendendo provavelmente possivelmente o flagrante continuado dentro da residência dela e fui casca está aberto ela deu autorização para entrar e foi encontrado nessa porção de pó branco aqui que não dá para identificar se é cocaína essa droga da senhora se defende aí é da senhora é nega né o caso dela tá negando mas aqui a gente já é um ente verifico um movimento bastante contínuo aqui de usuários de drogas nessa região aqui e cabe ela se justificar na justiça na delegacia do central do flagrante quem fica calado está devendo não é isso e esse rapaz aqui ele alega ser um usuário trabalhador da residência que estava construindo um banheiro na residência o seu usuário meu jovem não estava no local já conhecido como de venda de drogas e a viatura ronda cidadão do comando raimundo com o apoio da viatura tática que deu para morar fizeram essa essa abordagem esse material e as pessoas vão ser conduzidas à central do flagrante você sabia que funcionava a boca de fuma aqui na proximidade você sabia rapaz eu não sabia né sempre desse modo eles acusam solicita a presença a nossa presença mas na realidade tem medo de falar e aí nós vamos fazer nosso serviço cabe a ela provar que essa droga não é dela e a justiça